Tudo bem! Hora de unir as terras do reino! Não podemos ignorar O nosso medo é preciso controlar Quer ajuda pra lutar contra os animais da Terra Sombria? Seja lá o que precise, pode contar com os elefantes Por favor? Está bem, nos juntaremos à sua causa Terras do reino unidas Terras do reino unidas Não sei se seremos de muita ajuda O que acha, Kifan? Mas claro, vamos lá Alguém por acaso ouviu meu pássaro guia? Rinocerotes após! É certo, vou lutar! Levante! Não pode ter a mão Então, quem está comigo? Nós vamos! Nossa senhora será convida Terras do reino unidas Terras do reino unidas Terras do reino unidas Terras do reino unidas Terras do reino unidas